Ele vai mostrar o seu querido, vai mostrar. Bati, sabe o que eu estava acessando aqui? É só o Bati e o neném que está levando a vantagem, eu não estou não. Agora ela está levando a nossa cara com o celular. E comprar roupinha para você, sainha para você. Não quero dizer isso. Não quero esse negócio de celular. Aí ela mandou. Aham. Você que mandou? Você que pressou a comprar? Ela. Você que pressou a gente comprar? Ela. Ela que pressou a nós comprar. Foi. Então. Então. Comprar para mim também. Agora. Eu falei ó. Comprar para mim também. Nós temos que controlar. É. Comprar para mim. Para poder sobrar esse dinheiro, Cris. Mas a partida ocupou. Comprar para mim também, ué. Acontece. Eu ia na igreja com minha mãe. Nem fui. Voltei. O que é que eu vou desligar aqui. O que é que eu vou desligar aqui? Vamos ver essa mensagem aqui rapidão. Ah. O copo de braço que eu gosto. Olha. Olha. Eu ia na igreja com minha mãe. Nem fui. Eu fiquei no meio do caminho. Não quero falar sobre isso. interpolado. Olha. Eu grimei aqui. Olha aí. hun Parliament. Eu vou desliggar com euなんです. ... Ele ia ler muito. Amém. 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 Amém.